A Sura dos Crentes Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador Com efeito, bem-aventurados os crentes Que são humildes em suas orações E que dão de ombros a frivolidade E que concedem as zakah E que são custódios de seu sexo Exceto com suas mulheres ou com as escravas que possuem Então, por certo, não serão censurados E quem busca algo além disso Esses são os transgressores E que respeitam fielmente seus depósitos A eles confiados e honram seus pactos E que custodiam suas orações Esses são os herdeiros Que herdarão al-firdaus Nele serão eternos E com efeito criamos o ser humano Da quinta essência de barro Em seguida, fizemos-lo gota seminal Em lugar estável, seguro Em seguida, fizemos-lo gota sem Música Depois criamos da gota seminal uma aderência e criamos da aderência embrião e criamos do embrião ossos e revestimos os ossos de carne. Em seguida, fizemos-lo surgir em criatura outra. Então bendito seja lá o melhor dos criadores. Música Em seguida, por certo, depois disso, sereis mortos. Música Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, sereis ressuscitados. Música E com efeito, criamos acima de vós sete céus e não estamos desatentos à criação. Música E fizemos descer do céu água na justa medida e fizemos-la remanescer na terra e, por certo, somos poderoso para fazê-la desaparecer. Então com ela produzimos para vós jardins de tamareiras e videiras. Neles há para vós abundantes frutas e delas comeis. Música E uma árvore que brota do monte Sinai. Ela produz azeite e tempero para quem come. E por certo, há nos rebanhos lição para vós. Damos-vos de beber do que há em seus ventres e neles há abundantes benefícios para vós e deles comeis. E sobre eles e sobre os barcos sois carregados. E com efeito, enviamos Noé a seu povo e disse Ó meu povo, adorai a Alá, não tendes outro Deus que não seja ele. Então, não temeis a Alá? 119. Então os dignatários de seu povo que renegaram a fé disseram Este não é senão um ser humano como vós Ele deseja ter preferência sobre vós E se Alá quisesse, haveria feito de ser anjos por mensageiros Não ouvimos falar disso entre nossos pais antepassados? Ele não é senão um homem, nele a loucura Então aguardai com paciência até certo tempo Ele disse, Senhor meu, socorre-me porque me desmentem Ele disse, Senhor meu, socorre-me 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 Então, inspiramos-lhe. E quando nossa ordem chegar e as fontes da terra jorrarem, faz entrar nele de cada espécie um casal, e tua família, exceto aquele dentre eles contra quem o dito, a sentença, se antecipou, e não me fales mais dos que são injustos, por certo, eles serão afogados. E quando te instalares no barco, tu e os que estão contigo dize, louvor a Allah que nos salvou do povo injusto. E dize, Senhor meu, faz-me desembarcar de um desembarque bendito, e tu és o melhor em fazer desembarque. Por certo, há nisso sinais, e por certo, estávamos-los provando. Em seguida, criamos depois deles outra geração. Então, enviamos-lhes um mensageiro vindo deles que disse, Adorai a Allah, não tendes outro Deus que não seja ele. Então, não temeis a Allah? E os dignatários de seu povo, que renegaram a fé e desmentiram o encontro da derradeira vida, e aos quais opulentáramos na vida terrena, disseram, Este não é, senão um ser humano como vós. Ele come do que comeis e bebe do que bebês. E em verdade, se obedeceis a um homem como vós, por certo, sereis, nesse caso, perdedores. Ele vos promete que, quando morrer, diz, e for de espó e ossos, vos farão sair dos sepulcros? Longe, bem longe, está o que vos é prometido. Não há senão nossa vida terrena. Morremos e vivemos, e não seremos ressuscitados. Ele não é senão um homem que forja mentiras, acerca de Allah, e não estamos crendo nele. Ele disse, Senhor meu, socorre-me, porque me desmentem. Alá disse, dentro em pouco, estarão arrependidos. E o grito apanhou-os com a justiça, e fizemos-los escória. Então, que se suma para sempre o povo injusto. Em seguida, criamos, depois deles, outras gerações. Não se apanharam de uma pessoa, e não se apanharam. Nenhuma comunidade antecipa seu termo, nem o atrasa. Em seguida, enviamos consecutivamente, nossos mensageiros. Cada vez que o mensageiro chegava à sua comunidade, eles o desmentiam e fizemos-la seguir umas após outras no aniquilamento e fizemos delas temas de conversa. Então, que se suma para sempre um povo que não crê. Em seguida, enviamos Moisés e seu irmão Arão com nossos sinais e evidente comprovação. A faraó e seus dignatários. Então, ensoberbeceram-se e foram um povo altivo. E disseram, creremos em dois homens iguais a nós enquanto o seu povo nos está escravo? E desmentiram-nos. Então, foram dos aniquilados. E com efeito, concedemos a Moisés o livro para que eles se guiassem. E fizemos do filho de Maria e de sua mãe um sinal e abrigámos-los em um outeiro de solo estável e com água corrente. Oh, mensageiros! Comei das coisas benignas e fazei o bem. Por certo, do que fazeis? Sou o onisciente. e por certo, esta é vossa religião, uma religião única e sou vosso senhor. Então, temei-me. mas os homens entre eles cortaram em pedaços os laços que os uniam. Cada partido está jubiloso com o que tem. Então, deixa os Muhammad mergulhados em sua confusão até certo tempo. Supõe eles que, com o que nós lhe outorgamos em riquezas e filhos, estamos-lhes apressando as boas coisas? Não, mas eles não percebem. Por certo, os que pelo receio de seu senhor estão amedrontados. e os que nos sinais de seu senhor creem e os que nada associam a seu senhor. E os que concedem o que concedem enquanto seus corações estão atemorizados, porque terão de retornar a seu senhor. Esses se apressam para as boas coisas e destas são precursores. e não impomos a nenhuma alma senão o que é de sua capacidade. Junto de nós há um livro que fala a verdade e eles não sofrerão injustiça. mas seus corações estão mergulhados em confusão a respeito deste e eles têm obras nefandas, além disso, que estão praticando. até que quando apanharmos seus homens opulentos com castigo, ei-los que rogarão. Dir-se-lhe-á, não rogueis hoje, por certo, não sereis por nós socorridos. com efeito recitavam-se para vós meus versículos, então recuáveis virando os calcanhares. Ensoberbecendo-os e conversando-a à noite, vós o difamáveis. E não ponderam eles o dito? Ou lhe chegou o que não chegara a seus pais antepassados? ou eles não reconhecem seu mensageiro e o estão negando? ou dizem a loucura nele? Não. Mas ele lhe chegou com a verdade e a maioria deles odeia a verdade. E se a verdade seguisse suas paixões, os céus e a terra e quem neles existe a ver se iam corrompido. Ao contrário, chegamos-lhes com sua mensagem e estão dando de ombros a sua mensagem. ou lhes pedes um tributo, mas o tributo de teu senhor é melhor e ele é o melhor dos sustentadores. e por certo tu os convocas a uma senda reta. e por certo os que não creem na derradeira vida estão desviados desta senda. E se tivéssemos misericórdia para com eles e removêssemos o que há de mal com eles, persistiriam em sua transgressão caminhando às cegas. E com efeito apanhámos-los com o castigo, mas não se sujeitaram a seu senhor e não se humildam. até que quando abrirmos sobre eles uma porta de veemente castigo, eilus mudos de desespero. E ele é quem vos criou o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco agradeceis. E ele é quem vos multiplicou na terra e a ele sereis reunidos. E ele é quem dá a vida e dá a morte e dele é a alternância da noite e do dia. Então, não razoais? Mas dizem o mesmo que os antepassados disseram. dizem quando morrermos e formos pó e ossos seremos ressuscitados? com efeito foi nos prometido isso a nós e antes a nossos pais. Isso não são senão fábulas dos antepassados. todos os antepassados e os antepassados dizem que os antepassados que os antepassados que os antepassados de quem é a terra e quem nela existe se sabeis. dizem quem é o senhor dos sete céus e o senhor do magnífico trono? Dirão Allah dizem então não temeis a Allah? dizem quem tem em suas mãos o reino de todas as coisas e quem a todos protege não precisa ser protegido se sabeis. Dirão Allah dizem então como vos deixais enfeitiçar? Mas chegamos-lhes com a verdade e por certo são mentirosos. Alá não tomou para si filho algum e não há com ele Deus algum. Nesse caso cada Deus haver-se-ia ido com o que criara e alguns deles se haveriam sublimado em arrogância sobre outros. glorificado seja lá acima do que alegam. Ele é o sabedor do invisível e do visível então sublimado seja ele acima do que idolatram. Dizem Muhammad Senhor meu se me fazes ver o que lhes é prometido. Senhor meu então não me faças estar entre o povo injusto. E por certo somos poderoso para fazer-te ver o que lhes prometemos. Revida o mal com o que é melhor nós somos bem sabedor do que alegam. e dize Senhor meu refugio-me em ti contra as incitações dos demônios. E refugio-me em ti Senhor meu para que eles não me sejam presentes. e os renegadores da fé permanecerão descrentes até que quando a morte chegar a um deles dirá Senhor meu fazei-me voltar para a terra. na esperança de eu fazer o bem no que tange ao que negligenciei em absoluto não o farei. Por certo será uma palavra vã que estará dizendo e adiante deles haverá uma barreira até um dia em que eles ressuscitarão. E quando se soprar na trombeta não haverá parentesco entre eles nesse dia nem se interrogarão. Então aqueles cujos pesos em boas obras forem pesados esses serão os bem-aventurados. E aqueles cujos pesos forem leves esses se perderão a si mesmos serão eternos na agenda. O fogo queimar-lhes a as faces e nele ficarão tenebrosos. Dir-se-lhes a meus versículos não se recitavam para vós e vós os desmentieis. dirão Senhor nosso nossa infelicidade dominou-nos e fomos um povo descaminhado. Senhor nosso faz-nos sair dele e se reincidirmos seremos injustos. Ele dirá sede nele repelidos e não me faleis mais. por certo, houve um grupo de meus servos que dizia Senhor nosso cremos. Então perdoa-nos e tem misericórdia de nós e tu és o melhor dos misericordiadores. e vós tomaste-los por objeto de escárnio até que vos fizeram esquecer minha mensagem e deles vos rieis. por certo, recompensei-os hoje porque pacientaram com serem eles os triunfadores. Ele dirá quantos anos vós permanecestes na terra? dirão permanecemos um dia ou parte de um dia? Então pergunta aos enumeradores ele dirá não permanecestes senão por pouco tempo se soubesseis e supusestes que vos criamos em vão e que não seríeis retornados a nós? Então sublimado seja lá o rei o verdadeiro não existe Deus senão ele ele é o senhor do nobre trono e quem invoca com Allah outro Deus do qual não tem provança alguma seu ajuste de conta será apenas junto de seu senhor por certo os renegadores da fé não serão bem-aventurados e dize senhor meu perdoa e tem misericórdia e tu és o melhor dos misericordiadores e